Eu não sei o que tá acontecendo, o Gaiteiro tá suando Mas essa lua tá bonita, o Clarão? Ele tá berrando o quê? Não, eu tô faceiro, eu quero sair mais bronzeadinho daqui Só um pecado, nós não vamos sair, vamos pagar tudo aqui Mas faz parte, vocês acham que é só ganhar o cachezinho, botar no bolso? Não, vocês tem que sofrer um pouco também Tá, pessoal? Então vamos seguir dessa maneira aí, ó Mateando ao pé do Braseiro Quanto causa os amedota E o fogo, velho campeiro Me aquenta o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro Saí do fundo da grota Essa com certeza vai ter alguém dançando em casa Ou cantando, né? Fui criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelo e fumaçado Quando rompe a estela d'alva Aquela chaleira já quase no caderno dia No pingo de areia e relincha na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando empoleirada Escutorito do sorro Irá no piquete e relincha o outro tordilho Na boca da noite me aparece O zurrilo e vem mijar perto de casa Pra enxergar com a cachorrada Numa cama de pelego Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Aquando no banhado Eu me criei enxugue bagual Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando rompe a estela d'alva Aquela chaleira já quase no caderno dia Eu pingo de areia e relincha na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando empoleirada Escuto o grito do sorro Irá no piquete e relincha o outro tordilho Na boca da noite me aparece Se usurrir e vem mijar perto de casa Pra enxergar com a água pecada Essa prenda e esse peãozinho Tinha que tá dançando aqui Gostar pro Brasil e pro mundo Assim que o Rio Grande começou Reformando um alambrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com a mão bloqueada de calo No meu manga eu dou um estalo E sigo a minha campereada E o mapa eu desvê sabiada Voa e me espanta o cavalo Quando rompe a estela d'alva Aquela chaleira já quase no caderno dia Eu bingo de arreio e relincha na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando empoleirada Escuto o grito do sorro Irá no piquete e relincha o outro tordilho Na boca da noite me aparece E uso um rio Vem mijar perto de casa Pra enxergar com a cachorrada Assim que começou a história do Sandano Do Rio Grande Véia Lá no Santo do Capão Pois supiar de um nombu Numa trincheira o jacu Grita o sábio e a naspitanga E bem na costa da sanga Perra, vaca e o bezerro No barulho do cicerro Eu encontro os bois de canga Quando rompe a estela d'alva Aquela chaleira já quase no caderno dia Eu bingo de arreio e relincha na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando empoleirada Escuta o grito do sorro Irá no piquete e relincha o outro tordilho Na boca da noite me aparece E uso um rio Vem mijar perto de casa Pra enxergar com a pecada Na hora que conhece ou se criou Num fundão negrota Sabe que é bem desse jeito, companheiro Gasteiro Toca com a cordeona velha pra nós Esse parque tá dançando Vamos aflochar? Ah, aflochar Onde eu na velha judiada Os fundão bem que tocou Lembrança e poeira de estrada Dentro do fole guardou Quando te escuto se abrindo Me despertando a memória Se terminar o sondango Teu nome fica na história Muito sondango ali mesmo Nessa parte arredomona Não vem me dizer que é taura Quem não gosta de cordeona Já tá com teclado o gás Com voz fraca desafinada As alças já arrebentaram Não tem cor da desbotada Em mochicho de campanha Assistiu muito entrereiro E hoje com fole furado Só pro rosto do gaiqueiro Muito sondango ali mesmo Nessa parte arredomona Não me diga que é gaúcho Quem não gosta de cordeona Não vem me dizer que é taura Quem não gosta de cordeona Acompanho em mim maior Trovadores de talento Desgostado a pagiadores Em rancho de acampamento Muitos concursos de chula Acompanho num floreio Num baile de setejeu Em barracas de rodeio Muitos sondango ali mesmo Nessa parte arredomona Não vem me dizer que é taura Quem não gosta de cordeona Que seria de um fandango bem gaúcho Sem uma cordeona velha roncando E um bugrilaio cantando de toda a goela Com banheiro Hoje ou na velha de ti O mundo inteiro se orgulha Quantas noites sem dormir Te vemos em várias tertúlias E festanças de casório Muitas vezes você se abriu E até mesmo em velório De colegas que partiu Muitos sondango ali mesmo Nessa parte arredomona Não vem me dizer que é taura Quem não gosta de cordeona Muitos sondango ali mesmo Nessa parte arredomona Não me diga que é gaúcho Quem não gosta de cordeona Comi o torreio no deporte Hoje ou na velha de ti O mundo inteiro se orgulha Quantas noites sem dormir Tivemos várias tertúlias E festanças de casório Muitas vezes você se abriu E até mesmo em velório De colegas que partiu Muitos andam a mim mesmo Nessa pátria redomona Não vem me dizer que é taura Quem não gostar de colegas Muitos andam a mim mesmo Nessa pátria redomona Não me diga que é gaúcho Quem não gostar de colegas Daiteiro troca as frutas da mata Correu um aguinho dos olhos Achei que tava longe do Rio Grande Rupas da mata são bonita, deliciosa São frutinhas saborosas E também são de várias cores O guabejulo é gostoso e bem pretinho Parece a cor dos olhinhos da morena, meu amor O guabejulo é gostoso e bem pretinho Parece a cor dos olhinhos da morena, meu amor Guamirim é preto, guapurite cor de rosa Por dar tuas faces mimosas Mais macia que papel Pitanga é vermelha Tem a cor dos lábios seus Quando se encontram nos meus Um doce beijo de mel Pitanga é vermelha Tem a cor dos lábios seus Quando se encontram nos meus Um doce beijo de mel Tem a ova e uma frutinha meia azeda Amarela a cor da seda Do lancinho do meu bem Cereja roxa da cor do teu coração Morena lá do rincão És minha e demais ninguém Cereja roxa da cor do teu coração Morena lá do rincão És minha e demais ninguém Teu corpo tem a cor da jabuticaba No peito duas goiaba Que a natureza retrata E no teu corpo Todas as frutas desenhadas Minha ideia foi obrigada A compor frutas da mata E no teu corpo Todas as frutas desenhadas Minha ideia foi obrigada A compor frutas da mata Vamos arrematando o gaiteiro Vamos que apareça alguém Pra levar fruta de cabelo Minha ideia vai falar Minha ideia foi obrigada Pra levar fruta de cabelo Minha ideia é grande Minhajeta